Falando então sobre Cristologia Bíblica, Jesus é um Messias e a gente encontra essa ideia no Antigo Testamento. Vocês devem lembrar que lá atrás o primeiro casal pecou. E lembra, quando eles pecam, Deus fala o quê? Maldita é a terra por sua causa. Então uma série de problemas surgiu, porque o homem deixou de ser aquele homem segundo a vontade de Deus, a mulher deixou de ser aquela mulher segundo a vontade de Deus e a terra deixou de ser aquela terra segundo Deus tinha planejado. Ou seja, tudo de certa forma foi prejudicado por causa do pecado. Então Deus faz o quê? Eu, como justo juiz, não posso deixar o pecado por isso mesmo. Eu tenho que aplicar uma punição, uma consequência sobre isso daí. Mas o homem sozinho não vai conseguir vencer essa situação. Então eu vou providenciar para ele uma saída desse roubo aí onde ele entrou. E a gente, diante desse caso em que tanto o homem quanto toda a criação foi afetada, a gente tem nos evangelhos declarações de Jesus a respeito da sua messianidade, mas também declarações dos evangelistas citando textos do Antigo Testamento. Então, muitos textos do Antigo Testamento estão dizendo, olha, já repararam, por exemplo, lá em Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta fulano de tal. Então, como está escrito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você percebe que assim, Jesus afirma que ele foi enviado por Deus, mas o evangelista, ao escrever, ele faz muitas fundamentações bíblicas para provar que Jesus é aquele de quem as escrituras do Antigo Testamento falam. Então, a gente observa esse messianismo anunciado no Antigo Testamento, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e a gente também tem isso no evangelho de João, certo? Então, a gente, por exemplo, vai observar algumas afirmações a respeito de Jesus no evangelho de João, que fica difícil a gente pensar diferente. Se nós olharmos aqui a partir da página 86, 3.1, onde fala do logos preexistente, não vai dar para eu ler isso tudo, mas no 3.2, quando fala do eu sou, a gente tem algumas coisas para observar. Nós primeiro vamos lembrar que lá atrás, em Êxodo 3.14, a gente vê que está escrito o seguinte, E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou, disse mais, Assim dirás ao filho de Israel, Eu sou, me enviou a vocês. Então, a gente percebe que João, quando ele inclui nos discursos de Jesus as palavras, eu sou, ou inclui sete ocasiões em que Jesus proferiu as palavras, eu sou, A gente verifica que, assim, Aqui, a gente observa o aspecto do seu ministério mediador entre o homem e Deus. E essa expressão aqui, ela ajuda a gente a verificar como o homem chegaria a Deus. E nisso, Jesus profere as palavras dessa forma aqui. Em João 6.35, primeira menção, Jesus diz, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí, o autor aqui, ele chega a dizer, É importante observar que apenas três versículos antes, Jesus havia dito que Moisés não vos dê o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6.32 e 33. Então, o Pai deseja que as pessoas tenham vida eterna, e aquele que passa esta vida do Pai aos homens é Jesus o pão. Então, a gente percebe aqui Jesus mediando a comunicação. A segunda instância, João 8.12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a gente observa aqui a questão de que Jesus está como aquele que ilumina o caminho para Deus. João 12.35 diz que A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ainda quanto por um pouco de tempo. Andai enquanto tem desluz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, a gente verifica que Jesus aqui, na condição de luz, ele media o acesso das pessoas a Deus. Mais uma vez. No caso, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, um, dois, peraí. Utilizou isso a luz. Aí a gente tem, em João 10, duas imagens relacionadas à criação de ovelhas, lá em João capítulo 10, em que a gente observa como as ovelhas chegam ao pasto e o pastor que protege essas ovelhas. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou, quatro, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, a gente observa aqui que, assim, ele é a porta das ovelhas, certo? E eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o pai me conhece, a mim também eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, a gente vai reparar aqui a questão de ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor. E tudo isso ele usa o eu sou, lembrando o eu sou lá atrás, certo? Nesse caso, Jesus, ele não é apenas a luz que guia, ele é a porta pela qual as pessoas precisam passar. De nada adianta ter o caminho iluminado, conhecendo a verdade, se não também nos chegarmos à porta correta que nos levará ao pasto. E então, por duas vezes, Jesus refere-se a si mesmo como o bom pastor e novamente ele figura como mediador entre Deus e os homens. Um rebanho de ovelhas não pode conhecer o seu dono, mas certamente reconhecerá o pastor que cuida delas dia após dia. o pastor conhece o dono do rebanho e o rebanho conhece o pastor. Assim, o rebanho permanecerá seguro na propriedade do seu dono enquanto o pastor estiver por perto. De igual maneira, Jesus conhece o pai e nós, suas ovelhas, conhecemos a Jesus. Nunca vimos o pai, mas podemos saber que pertencemos a ele, pois o bom pastor está conosco. Bem claro, né? Então, a gente vê a importância aqui. Mas não fica só em quatro. A quinta instância ocorre em João 11, versículo 25 a 26. Quando Jesus responde a Marta, irmã do difunto Lázaro, quando ela protesta que seu irmão só morreu porque Jesus não estava presente lá para curá-lo. E aí Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Então, a gente verifica aqui mais uma afirmativa em que Jesus usa a expressão eu sou. Então, a gente observa que podemos ter confiança plena de que nossos amados que hoje estão mortos e nós mesmo no futuro seremos um dia ressuscitados pelo poder de Cristo. Novamente, Cristo aparece no texto como uma figura mediadora pela fé que temos nele. a vida eterna ao lado de Deus se torna acessível a nós. Então, a gente, por exemplo, verifica aqui que se você quiser experimentar a vida de Deus, você passa por Jesus. Entende? Então, eu lembrei aqui quando era criança tinha uma música que dizia Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. e falamos de cinco, agora, a sexta instância ocorre em João 14, é, João 14, quando os discípulos de Cristo perguntam pelo caminho ao Pai e a eternidade prometida a eles por Jesus. Disse-lhe Tomé, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou. O caminho é a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tens visto. Então, a gente observa que Jesus aqui, ele está deixando muito claro que ele é. Então, ao mesmo tempo que ele é o Messias, o Cristo, o ungido, para trazer a libertação do povo, ele, ao mesmo tempo, é o Deus desse povo. Só que o Deus filho, mas é o Deus desse povo. E como ele invoca, evoca para si essa situação, ele invoca para si aquela questão de falar que ele é o eu sou, como o eu sou que se apresentou a Moisés lá. por isso, a reação do pessoal. Certo? Então, a gente observa aqui que Jesus, ele é a porta que chegamos a Deus, a luz pela qual trilhamos o caminho até essa porta e ele, além de ser a porta e ser a luz do caminho, ele é o caminho. Certo? Então, por exemplo, ele é quem nos liga ao Pai. Ele é a verdade e ele é a vida. A verdade, pois só por ele podemos ser verdadeiramente libertos do pecado. E a vida, pois ele é quem o Pai enviou. Certo? E é importante observar que a função mediadora que Cristo desempenha é através dele, que o conhecimento do Pai chega ao mundo. E conhecendo a ele, conhecemos também o Pai. É como falamos aqui do pastor que toma conta das ovelhas para o dono. Ele não é o dono das ovelhas, mas ele conhece o Pai. As ovelhas não conhecem o dono, mas elas têm um íntimo relacionamento com ele. E pelo relacionamento com ele, elas se sentem protegidas, guardadas e seguras. Certo? Então, falamos de seis instâncias e a sétima instância regular da frase eu sou ocorre no início do capítulo 15 quando Jesus usa a metáfora agricultural. O Pai o agricultor, o filho é uma videira, os discípulos o ramo. E aí Jesus diz eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Toda vara em mim que não dá fruto perdão, em meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. E nesse caso aqui Cristo mais uma vez como mediador. Então o lavrador rega e aduba. Ele limpa uma videira para que os ramos tenham seu fruto. Assim também através de Cristo recebemos a graça o perdão a força espiritual do pai. Então por outro lado o lavrador espera colher fruto de sua videira também o pai espera de nós muito fruto e no centro de tudo o condutor pelo qual a vida e a energia chegam aos ramos está a videira que é Cristo. Certo? Então é algo para a gente observar. Sem Jesus sem chance não tem para onde ir. Então se eu não estiver conectado à fonte não tem como eu continuar canalizando canalizando energia e resultado lá na frente. Certo? E aí a gente demorou um pouco mais aqui em João mas recapitulando nós falamos da messianidade de Jesus no Antigo Testamento nos Evangelhos Sinóticos no Evangelho Joãoino mas também temos nas Epístolas Paulinas e nessa situação a gente por exemplo vai reparar que Paulo é aquele cara que ele chega a dizer que ele é o nascido em fora de tempo certo? É como se fosse um feto nascido prematuramente ou meio que assim quase que abortado é aquela criança que nasce como quando uma criança era muito elevada as pessoas diziam que foi nascido de sete meses ou quando diziam que um adulto era muito agitado nasceu de sete meses porque não esperou para nascer no tempo certo então Paulo é aquele cara que nasceu fora de tempo ele não estava no tempo certo como todo mundo e embora ele fosse desse jeito a cristandade a religião cristã o cristianismo se tornou outro com Paulo porque ele meio que foi o teólogo do cristianismo ele sistematizou o negócio é meio que assim enquanto os outros apóstolos eram meio que aqueles caras que assim estão lá no chão de fábrica Paulo parecia que era o pensador ou seja ele cuidava das pessoas ele pregava o evangelho mas ele era um mentor ele era um pensador ele era como que um filósofo cristão digamos assim ele fazia as abstrações acerca de Jesus enquanto os outros só era mais uma questão de cartilha não sei se está dando para entender a diferença que eu faço mas aí mas hoje não dá para eu viajar muito porque hoje a gente está se preparando lá para o grande dia e nesse contexto aqui a gente observa que que assim Paulo ele é esse cara né que ele nasce fora do tempo e ele chega né a a falar bastante né do Deus homem ele chega a fazer afirmações sobre sobre Jesus que é como é que eu posso dizer muitos de nós quando queremos defender a divindade de Jesus nós vamos lá por causa daquilo que que ele fala é o próprio apóstolo chega a dizer né sobre o Deus homem né um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem para sermos conformes a imagem de seu filho para que ele seja o primogênito de muitos irmãos ele chega a dizer ser de meus imitadores como eu também sou de Cristo para passar aquela aquela ideia de que assim estamos imitando o Jesus homem porque imitar o Jesus Deus não dá para a gente fica difícil Jesus homem já não é fácil imagina o Jesus Deus certo então ele chega a bater nessa nessa tecla em que a gente fecha com o 1 Coríntios capítulo 8 versículo 4 a 6 quando ele usa Deus e Senhor de modo equivalente implicando que ambos significam a mesma coisa sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses quer no céu quer na terra como há muitos deuses e muitos senhores todavia para nós há um só Deus o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos e um só Senhor Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas e nós por ele então a gente observa aqui que assim tem muita gente querendo invocar para si essa situação mas só Jesus Cristo é o Senhor falamos sobre o Antigo Testamento falamos sobre os Evangelhos sinóticos os Evangelhos joaninos e sobre Jesus no Apóstolo Paulo fechando em Hebreus essa questão aqui porque alguns discutem a autoria paulina eu não consigo ver Paulo aqui em Hebreus até pelas defesas que se faz inclusive assim digamos parece que o Paulo das outras epístolas ele está mais próximo daquela situação de você é o eleito o escolhido o predestinado enquanto em Hebreus é o seguinte tua batata está assando não se conserta não que não é capitão nascimento não mas ninguém sobe percebe assim se você olha para Hebreus assim tem vários elementos mas olha para Hebreus e olha para o texto de Paulo nos outros textos de Paulo tu fica assim eu sou um vacilão mas ainda bem que tem a graça em Hebreus tu fica assim já viu aquele filme de suspense tu comendo pipoca com o olho arregalado vou ou não vou eu percebo não sei vocês mas eu percebo essa diferença clara tanto que é que quem defende salvo sempre salvo com Hebreus tem um pouco de dificuldade entende e quem defende olha é o seguinte tu está salvo mas sujeito a análise vai ter dificuldade nas epístolas de Paulo pelo menos é uma percepção minha posso estar errado mas é é melhor a gente não discutir porque o tempo é curto e eu estou me aproveitando né do meu poder de fala e em relação a a questão de Hebreus a gente observa a questão da superioridade de Cristo então ó pô vocês querem voltar para a velha aliança Jesus é superior isso tudo gente vocês vão ficar nessa acorda Alice eu hein então a gente vê a questão né de que Cristo ele é superior aos anjos embora tem gente que acha que assim Jesus está aqui e não diz muita coisa né mas olha eis que te digo de mim mesmo tem um anjo aqui ah rapaz o povo fica numa euforia numa alegria então fica assim peraí olha só o nível máximo está aqui e está todo mundo com aquele amém meio xoxo aí tu fala que é o seguinte na escala o que está mais perto da gente aí que tu solta fogos não estou entendendo né então é um negócio interessante e aí a questão né de Cristo é superior aos anjos Cristo é superior aos profetas você ah porque Miguel porque Gabriel pô Cristo é maior do que eles todos ah mas tem os querubins os serafins Cristo é maior ah mas porque o profeta Elias porque Moisés Cristo é maior do que os profetas né então é Cristo é superior aos profetas ah mas tem os rituais Cristo é maior do que Moisés Cristo é maior do que os sacerdotes ah mas porque os sacerdotes estão olha só era sangue de animal agora é o sangue dele ah mas é o sacerdote sacrificava e tudo tal o sacerdote olha ele foi o sacerdote ele foi o sacrifício de uma vez toda pra sempre ou seja Márcio pecou ontem Jesus morreu pelo pecado de ontem Márcio pecou há 10 anos atrás Jesus morreu pelo pecado 10 anos atrás os irmãos lembram mas Jesus já perdoou Márcio vai pecar amanhã né desculpa te avisar isso mas o que acontece Jesus já morreu por esse pecado Márcio vai pecar daqui a 10 anos se viver né porque eu não sou profeta mas o que acontece vai pecar daqui a 10 anos Jesus morreu por esse pecado então ou seja a gente olha pra situação toda e verifica que assim foi de uma vez por todas o outro sacerdote não ele tinha que sacrificar por si e pelo outro todo ano e com sangue de animal aí vem a pergunta se sangue de animal servia pra apaziguar a consciência quanto mais o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado ou seja Jesus é superior a tudo Jesus não é inferior a nada certo então isso daí é algo né pra pra gente observar e quanto a a essa a essa questão né é é muito triste a gente está em situações em que Jesus né não é visto com a superioridade merecida e tratado com a reverência devida né é uma pena ver que tem alguns cristãos que tratam Jesus de um modo que não trataria o seu patrão mas né então é antes da gente ir pra próxima unidade alguma coisa tranquilo então beleza